Olha, criminosos se passam por delegado de polícia para aplicar golpes. Sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o delegado Olemar Santiago. Doutor, boa noite, tudo bem? Boa noite, Silvia. Boa noite a todos. Tudo ótimo. É impressão minha ou o povo está se passando por polícia demais ultimamente? Pois é, mais um golpe aí, mas uma forma dos criminosos encontraram de tentar roubar os dados das pessoas. Dessa vez eles utilizaram uma intimação, dizendo-se que era um delegado da DEIC. Não falaram especificamente em Goiás, mas muitas pessoas procuraram a DEIC aqui na capital. Posteriormente esse caso foi lá encaminhado para a Delegacia de Primes Cibernéticos, justamente porque na mensagem havia um link, um link para a pessoa apertar a pretexto de informar os dados, mas ao apertar ali era o que a gente chama de phishing para captura de dados, seja dados bancários ou pessoais, daquela pessoa que aperta o link malicioso ali. Doutor, nesse período de pandemia a gente pode fazer até ocorrências, registrar ocorrências pela internet, o que pode aí ter confundido também um pouco a cabeça das pessoas, mas alguma delegacia manda e-mail dessa forma ou não? Não, isso é importantíssimo a gente alertar algumas medidas de cautela das pessoas ao receber esse tipo de informação. Nesse caso as pessoas receberam um e-mail. Primeira coisa, verificar o remetente daquele e-mail. Nesse caso, toda a delegacia ao fazer uma remessa oficial de uma intimação de um ofício, ela vai fazer pelo e-mail funcional, então terá ali no final .gov.br. Ainda que haja alguma menção à polícia no início, aquele finalzinho do .com alguma coisa vai ter que ter o .gov.br. Uma segunda cautela que o pessoal poderia ter tomado, o nome daquele delegado que constou nesse e-mail fraudulento, ele é inexistente. A pessoa colocando no Google, ela veria vários outros golpes semelhantes, inclusive com o mesmo nome falso de delegado. A gente está falando de cifras, alguma coisa, doutor? Nesse caso em específico, não nos foi passado nenhum caso de perda patrimonial. Foi realmente as pessoas assustadas e desconfiadas e com razão, porque era um link malicioso, que elas começaram a receber no e-mail. Isso pessoas no estado inteiro. As notícias chegaram de pontos variados aqui no estado. Vou falar uma coisa para o senhor. É tanto vagabundo, tanto golpizo, que daqui a pouco a gente vai apertar nada, nem quando o filho da gente mandar o e-mail dele verdadeiro. Você vai falar, meu filho, você mandou, não vou abrir foto não, nem vídeo. Do receio está certo, a gente tem que ficar com medo mesmo.